Nova imagem para novo partido. Henrique Panha Neto, o jovem candidato do PRI à presidência do México, conseguiu impor-se graças à imagem de político triunfador com ar de astro de televisão. Advogado à beira dos 46 anos e membro do PRI desde os 18, Panha Neto é também ex-governador do Estado do México, base em um importante grupo de poder no seio do PRI. O partido que dirigiu o México entre 1929 e 2000 elegeu em novembro o ambicioso jovem que cultivava desde sempre uma imagem de presidenciável. Agora promete acabar com os problemas do México. Promete um México seguro e em paz, um México de maior igualdade social, um México com crescimento económico de empregos e maiores oportunidades para todos. A isso aspira. Mas para alguns mexicanos, o regresso do PRI associa-se a anos de poder autoritário e corrupto. Para o movimento de estudantes de Osoy 132, Panha Neto é um puro produto mediático imposto pelo canal de televisão Televisa. Os estudantes não são os únicos que acham que o país está à beira do abismo. O México está a viver uma tragédia humana, não é uma coisa pequena, é algo que já avançou demasiado. É uma escalada de violência, de extorsão, de mortes, de sequestro, de deslocação. Estamos a falar de 70 mil mortos. Henrique Panha Neto casou-se pela segunda vez em 2010 com Angélica Rivera, uma atriz telenovela que trabalhava na Televisa, que conheceu quando participava num dos anúncios da campanha eleitoral. A convivência com a Televisa, principal cadeia de televisão mexicana, tem sido um dos cavalos de batalha dos movimentos de juventude contra o regresso do PRI ao poder. A gente tem sido um dos cavalos de batalha dos movimentos de juventude contra o regresso do Brasil.